Olá a todos! Neste vídeo eu vou ler um livro que eu recebi doando em um templo budista, que eu precisei doar qualquer valor, e recebi esse livro em troca, chamado O Método Básico de Meditação, por Adjan Brahmavansu. E o intuito é que como eu recebi, através de uma doação, e como os textos budistas que eu recebi pedem para ser repassados de forma gratuita, portanto, este aqui, bem como talvez outros para a frente, eu irei repassar aqui no Youtube de forma gratuita. Bibliografia do Adjan Brahmavansu Adjan Brahmavansu nasceu em 1951, em Londres. Ele se descobriu budista aos 17 anos, enquanto fazia leitura de alguns livros budistas na escola. Seu interesse pelo budismo e pela meditação floresceu enquanto estudava física teórica na Universidade de Cambridge. Após concluir sua licenciatura e lecionar por um ano, ele viajou à Tailândia para se tornar um monge. Ele foi ordenado monge em Bangkok aos 23 anos de idade pelo abade do Wadsakit. Em seguida, passou 9 anos estudando e treinando na tradição da meditação da floresta do venerável Adjan Cha. Em 1983, ele foi convidado para auxiliar na criação do Monastério Florestal, perto de Perth, ao oeste da Austrália. Atualmente, Adjan Brahmavansu é o abade do Monastério de Bodhinyana e diretor espiritual da Sociedade Budista na Austrália Ocidental. Bem, antes de prosseguirmos com o prefácio, eu só preciso ressaltar que é um livro que não é muito longo, ele tem apenas 72 páginas e ele não é muito longo. Portanto, esta série de vídeos aqui tampouco será longa. Mas enfim, prefácio. Este livreto é destinado para aquelas pessoas que têm interesse em aprender sobre a meditação budista e também sobre como colocar esse aprendizado em prática. Pois os reais benefícios da meditação apenas surgem a partir da prática. Melhor ainda se a prática da meditação for incorporada à rotina do dia a dia, tão importante quanto escovar os dentes, ir ao banheiro ou comer. Adjan Brahmavansu diz que a meditação não é uma prática difícil. Nós aqui criamos dificuldades devido às nossas expectativas e desejos. Muitas pessoas encaram a prática de meditação como mais uma atividade semelhante a outras atividades da vida. Na vida em geral, quando desejamos algo, nos empenhamos com vontade, esforço e dedicação para conquistar, para obter alguma coisa. Pois se não obtemos algo, acreditamos que o esforço não valeu a pena. Sempre temos como objetivo conquistar algum tipo de recompensa. Na prática de meditação, esse tipo de abordagem não ajuda muito. Pelo contrário, pode ser um grande obstáculo. Na meditação, não procuramos obter algo com recompensa pelo esforço. Na verdade, a meditação é um processo de abrir mão, de soltar, de abandono e renúncia. Na primeira etapa, abandonamos o passado e o futuro para permanecer exclusivamente no momento presente, longe das preocupações que confundem a mente, que sempre estão ligadas com o passado ou o futuro. Em seguida, procuramos ocupar a mente como apenas um objeto e abandonar todos os demais estímulos sensoriais que chegam à mente. E assim, sucessivamente até chegar à etapa final, na qual a mente experimenta a completa felicidade. Durante a meditação, o processo de abandono gradual ou sucessivo é algo temporário e serve como ferramenta, como um meio hábil para que, na etapa final do treinamento, através do completo desapego, a mente alcance um estado de completa libertação que apresenta paz e felicidade supremas, com o fim de todo o sofrimento. Esse é o objetivo da prática budista. Que todos os seres possam se beneficiar e alcançar a verdadeira paz e felicidade. Michael Bessert Primeira parte. O objetivo desta meditação é o silêncio sublime, a tranquilidade e a clareza mental. Meditação é o processo para lograr o desapego. Na meditação, renunciamos ao complexo mundo exterior para atingir o sereno mundo interior. Em todos os tipos de misticismo e em muitas tradições, este processo é conhecido como o caminho para a mente pura e poderosa. Experimentar essa mente pura, libertada do mundo, é algo maravilhoso e bem-aventurado. Durante este retiro de meditação, haverá um certo trabalho duro no começo. Mas estejam preparados para suportá-lo, sabendo que ele fará com que vocês experimentem estados muito, belos e significativos. Eles valerão esforço. É uma lei da natureza, que sem esforço não há progresso. Quer sejamos leigos ou monges, sem esforço não se alcança nada, na meditação ou em qualquer outra coisa. Porém, só o esforço não é o suficiente. O esforço tem que contar com habilidade. E isso significa dirigir a sua energia exatamente para o lugar certo e sustentá-la ali até que a tarefa esteja concluída. O esforço com habilidade não causa dificuldades nem perturbações. Além disso, produz a sublime paz da meditação profunda. Para saber onde o esforço deve ser dirigido, você precisa ter um claro entendimento do objetivo da meditação. O objetivo desta meditação é o silêncio sublime, a tranquilidade e a clareza mental. Se você puder compreender esse objetivo, então o lugar onde aplicar o seu esforço, os meios para atingir o objetivo se tornam muito claros. O esforço é dirigido para um abandono, para desenvolver uma mente que tenha inclinação pela renúncia. Um dos enunciados simples, porém profundos do Buda, é que um meditador, cuja mente se incline pela renúncia com facilidade, alcança Samadhi, o objetivo da meditação. Esse meditador conquista os estados de bem-aventurança interior, quase que de modo automático. O que o Buda disse é que a principal causa para alcançar a meditação profunda, para alcançar esses estados poderosos, é a disposição pelo abandono, para se soltar de tudo. Pelo desapego, pela renúncia. Durante este retiro de meditação, não iremos desenvolver uma mente que acumule coisas e se agarre a elas. Mas ao invés disso, desenvolveremos uma mente que está disposta a se soltar das coisas, a se soltar dos fardos. Fora da meditação, temos de carregar os fardos das nossas muitas responsabilidades, com um sem número de malas pesadas. Mas durante o período de meditação, tanta bagagem é desnecessário. Portanto, durante a meditação, veja se você pode descarregar tantas malas quanto puder. Pense nessas coisas com fardos, cargas pesadas que o pressionam. Assim, você terá a atitude correta para deixar essas coisas de lado. Abandoná-las de modo voluntário, sem olhar para trás. Esses esforços, essa atitude, esse movimento da mente que se inclina pela renúncia é o que irá conduzi-lo à meditação profunda. Mesmo durante os estágios iniciais deste retiro de meditação, veja se você é capaz de gerar a energia da renúncia, a energia para se soltar das coisas. E pouco a pouco, o abandono ocorrerá. À medida que na sua mente você abrir mão das coisas, você irá se sentir mais leve, descarregado e livre. No processo de meditação, esse abandono das coisas ocorre em etapas, passo a passo. Se você desejar, poderá percorrer os estágios iniciais rapidamente, mas muito cuidado se assim o fizer. Pode ser que, se passar demasiado rápido pelos estágios iniciais, você perceba que o trabalho preparatório não foi concluído. É como querer construir uma casa sobre fundações deficientes. A casa será construída com rapidez, mas também desabará com rapidez. Portanto, é sábio gastar um bom tempo com os fundamentos. É meu primeiro andar, fazendo com que o trabalho de base seja bem feito, firme e sólido. Assim, ao prosseguir para os andares mais altos, os estados de bem-aventurança na meditação também serão estáveis e firmes. No modo como eu ensino meditação, eu gosto de começar pelo estágio bem simples de abrir mão da passagem, perdão, da bagagem do passado e do futuro. Você poderá pensar que isso é algo tão fácil de ser feito que é básico demais. No entanto, se você dedicar a essa fase todo o seu esforço, sem sair disparada para os estágios mais elevados da meditação, até que tenha alcançado adequadamente o primeiro objetivo de sustentar a atenção no momento presente, Então, mais tarde você descobrirá que estabeleceu uma fundação muito sólida, sobre a qual serão estabelecidos os estágios superiores. Abandonar o passado significa não pensar nem sequer no seu trabalho, na sua família, nos seus compromissos, nas suas responsabilidades, na sua história, nos bons e maus momentos da sua infância. Você abandona todas as experiências passadas ao não lhes dar atenção de forma alguma. Você se torna alguém desprovido de história durante o período da meditação. Você deve nem mesmo pensar de onde veio, onde nasceu, quem são os seus pais ou que tipo de educação teve. Toda essa história é abandonada na meditação. Dessa forma, todos aqui no retiro se tornam iguais, unicamente meditadores. Deixa de ser importante quantos anos você pratica meditação, se você é experiente ou principiante. Se você abandonar toda essa história, então seremos todos iguais e livres. Estamos nos libertando daquelas preocupações, percepções e pensamentos que nos limitam e que nos impedem de desenvolver a parte que tem origem no abandono. Portanto, você finalmente se solta de todas as partes da sua história, até a mesma história do que ocorreu até agora neste retiro. Mesma recordação daquilo que aconteceu há um instante. Assim, você não carregará nenhum fardo do passado para o presente. Você não estará mais estressado e abandona o que quer que tenha acabado de acontecer. Você não permite que o passado ecoe na sua mente. Eu descrevo isto assim. Fazer da sua mente uma cela almofadada. Quando qualquer experiência, percepção ou pensamento atinge a parede da cela almofadada, não há rebote. Eles simplesmente afundam no revestimento almofadado e param exatamente ali mesmo. Assim, não permitimos que o passado ecoe na nossa consciência, porque estamos desenvolvendo a mente que se inclina pelo abandono, pela não resistência e soltamento. Algumas pessoas pensam que se tomarem o passado como objeto de contemplação, elas poderão de alguma forma aprender algo com isso e solucionar os problemas do passado. No entanto, você deve entender que sempre que você observa o passado, invariavelmente o vê através de uma ótica distorcida. O que quer que você pense ter sido, na verdade, não foi exatamente isso. É por isso que as pessoas discutem sobre o que, na verdade, aconteceu até mesmo depois de passados só alguns momentos. Os policiais que investigam um acidente de tráfego sabem muito bem que, muito embora um acidente possa ter ocorrido só a meia hora, duas testemunhas distintas, ambas totalmente honestas, irão apresentar relatos diferentes. Mas, nossa memória não é confiável, se você considerar o quão pouco confiável a memória, então não irá dar muito valor para o pensar sobre o passado. E assim, poderá se soltar disso. Poderá enterrá-lo, da mesma forma como você enterrar uma pessoa que morreu. Você coloca no caixão e depois a enterra, ou crema. Isso está acabado, concluído. Não insista no passado. Não continue a carregar na sua cabeça os caixões dos momentos mortos. Se você fizer isso, estará se desencorajando com pesados fardos que, na verdade, não lhe pertencem. Deixe que todo o passado se vá e você terá habilidade para estar livre no momento presente. Quanto ao futuro, as expectativas, temores, planos e esperanças, só se diz tudo. O Buda certa vez disse no futuro, o que quer que vocês pensem, assim vai ser, será sempre algo distinto. O sábio compreende que o futuro é incerto, desconhecido e, portanto, imprevisível. Com frequência, antecipar o futuro é uma completa estupidez. E será sempre uma grande perda de tempo pensar no futuro durante a meditação. Quando você trabalhar com a mente, irá descobrir que ela é muito estranha. A mente é capaz de fazer coisas maravilhosas e inesperadas. É muito comum que meditadores que estejam enfrentando dificuldades, que não estejam obtendo muita tranquilidade, sentar pensando, lá vamos nós outra vez, mais uma hora de frustração. Muito embora eles tenham começado pensando dessa forma, antecipando o fracasso, algo estranho ocorre a eles e eles experimentam uma meditação plena de paz. Recentemente, houve um relato da experiência de uma pessoa no seu primeiro retiro de dez dias. Depois do primeiro dia, o seu corpo doía tanto que ele pediu para ir para casa. O mestre disse, fique mais um dia e a dor irá subir, eu prometo. Assim ele ficou mais um dia, a dor piorou e novamente queria ir embora. O mestre repetiu, só um dia mais a dor irá embora. Ele permaneceu pelo terceiro dia e a dor ficou ainda pior. Em cada um dos nove dias à noite, à noite ele ia até o mestre e sofrendo com muitas dores, pedia para ir embora. O mestre dizia, só mais um dia e a dor irá desaparecer. As expectativas dele foram totalmente superadas quando no último dia, ao começar a primeira meditação pela manhã, a dor havia desaparecido. A dor não voltou mais, ele foi capaz de sentar por longos períodos sem qualquer dor. Ele ficou surpreso com a maravilha que a mente e como o oeste é capaz de produzir resultados tão inesperados. Portanto, você não pode antecipar o futuro. Ele pode ser tão estranho, até mesmo insólito, completamente fora daquilo que se pode esperar. Experiências como essa proporcionam sabedoria e coragem para abandonar todos os pensamentos sobre o futuro e também todas as expectativas. Quando você estiver meditando e pensando, quantos minutos ainda faltam para terminar? Quanto tempo mais tem de aguentar? Isso será novamente vaguear na distrição do futuro. A dor poderá desaparecer no instante. O próximo momento poderá ser totalmente livre. Você não pode antecipar o que irá acontecer. Ao longo do retiro, você medita durante muitas sessões. Algumas vezes você pensará em que nenhuma das meditações trouxe qualquer benefício. Na próxima sessão de meditação, você senta e tudo se torna tão pacífico e cômodo. Você pensa, uau, agora posso meditar. Mas a meditação seguinte é terrível outra vez. O que está acontecendo aqui? O primeiro mestre de meditação que tive me disse algo que na época soou muito estranho. Ele disse que não existe tal coisa como uma meditação ruim. Ele tinha razão. Todas as meditações que você chama de ruins, frustrantes e que não atendem às suas expectativas. Todas as meditações são aquelas nas quais você trabalha duro para receber o seu salário. É como uma pessoa que trabalha toda segunda-feira e no final do dia não recebe nenhum pagamento. Para que eu estou fazendo isso? Ela pensa. Ela trabalha toda terça-feira e não ganha nada. Outro dia ruim. Toda quarta-feira, toda quinta-feira. E ainda não para... E não... E ainda nada para compensar o trabalho duro. São quatro dias ruins seguidos. Então chega sexta-feira. Ela faz exatamente o mesmo trabalho que antes e no final do dia o chefe lhe dá um cheque. Uau! Por que todos os dias não são um dia de pagamento? Por que todas as meditações não são um dia de pagamento? Agora você entendeu. Se assimile. É nas meditações difíceis que você acumula créditos. Você acumula as causas para o êxito. Trabalhando para obter a paz nas meditações difíceis. Você acumula forças e momentum para a paz. Então quando houver crédito o suficiente de boas qualidades, a mente irá para uma boa meditação. E a sensação será de um dia de pagamento. É ao longo das meditações ruins que você realiza o seu trabalho. Num retiro recente que dirigi em Sydney, durante o período das entrevistas, uma senhora me disse que sentiu raiva de mim durante o dia todo. Por duas razões distintas. Nas meditações matinais ela estava enfrentando dificuldades e ficava zangada comigo por não tocar o sino para dar o fim à meditação mais cedo. Nas meditações vespertinas ela logrou um estado belo e pacífico e ficava zangada comigo por ter tocado o sino tão cedo. As sessões foram todas com a mesma duração. Exatamente uma hora. Com o mestre não é possível ganhar todas tocando o sino. Isso que acontece quando você fica antecipando o futuro pensando Quantos minutos até que soe o gongo? É nisso que você se tortura agarrando um pesado fado que não lhe diz respeito. Portanto, cuidado para não pegar a mala pesada de Quantos minutos faltam para terminar? Ou, o que vou fazer depois disso? Se é nisso que você está pensando, então você não está prestando atenção naquilo que está acontecendo agora. Você não está meditando. Você se perdeu e está procurando encrenca. Neste estágio de meditação, mantenha a sua atenção exatamente no momento presente, ao ponto de não saber nem que dia é hoje ou que hora é amanhã. Tarde. Não sei. Você sabe qual momento é. Agora. Dessa forma, você chega nessa bela escada temporal monástica, onde você está meditando unicamente no presente momento, sem noção de quantos minutos se passaram ou quantos faltam sem sequer se lembrar que dia é. Certa vez, quando eu era um jovem monge na Tailândia, esqueci em que anos estávamos. É maravilhoso viver nesse reino livre do tempo, um reino tão mais livre do que o mundo obcecado pelas horas em que em geral vivemos. No reino livre do tempo, que você vivencia neste momento, da mesma forma como todos os sábios vivenciaram esse momento, ao longo de milhares de anos, sempre foi assim e não de outra forma, você tem que penetrar na realidade do agora. A realidade do agora é magnífica e impressionante. Quando você tiver abandonado todo o passado e futuro, é como se você revivesse. Você está aqui. Você tem atenção plena. Esse é o primeiro estágio da meditação. Nada além dessa atenção plena é sustentada unicamente no presente. Ao chegar aqui, você realizou muito. Você abandonou o primeiro fato que impede a meditação profunda. que impede a meditação profunda. Portanto, faça um grande esforço para alcançar este primeiro estágio, até que ele fique forte, firme e bem esclarecido. Em seguida, iremos refinar a atenção no momento presente para o estágio seguinte. A atenção silenciosa no presente momento. É, meus amigos, este foi o fim da primeira parte do livro. Espero que vocês tenham gostado e fiquem atentos para a segunda parte que ainda há de vir, que se chama O silêncio é muito mais fecundo para a sabedoria e claridade do que o pensamento. Pois bem, se você gostou, retribua com um like e inscreva-se aqui no meu canal. E é isso. Paz profunda a todos. Tchau. 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 Tchau.